ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, a polícia registra seis mortes em apenas um dia aqui na capital. Justiça determina a interdição do regime semiaberto do Compage, por onde teriam entrado armas usadas no massacre do ano passado. O secretário de Educação do Amazonas anuncia concurso. O edital deve ser lançado neste primeiro semestre. Atenção estudantes, amanhã termina o cadastro e o recadastro da meia passagem. No futebol, Manaus empata com o Remo no Mangueirão. O resultado garantiu vaga para o time amazonense nas quartas de final da Copa Verde. E ainda em Barcelos, um projeto de pesca sustentável quer alavancar a exportação de peixes ornamentais. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde. Seis assassinatos foram registrados em menos de 24 horas aqui na capital. Hoje pela manhã, um jovem de 23 anos foi atingido com uma faca no coração, depois de tentar assaltar uma residência na Zona Norte. Luan Pereira Bastos caiu na frente desta residência no Monte das Oliveiras. Segundo a polícia, o jovem e um comparsa que fugiu tentaram roubar uma residência nesta mesma rua. Mas a vítima reagiu depois de ser esfaqueada no pescoço e conseguiu tomar a faca e matar Luan. Foi logo na porta. Aí ele deu a facada no Ivo. Aí o Ivo ainda deu o correu. Aí foi quando chegou lá. Chegou do pescoço e deu no rapaz lá. A vítima da tentativa de assalto, identificada como Ivo, foi levada ao SPA do Galileia. Luan foi atingido nos braços e teve a faca cravada no coração. A polícia disse que o jovem era suspeito de esquartejar um homem também no Monte das Oliveiras no último fim de semana. O corpo de Luan seguiu para o Instituto Médico Legal e a polícia civil deve ouvir ainda o suspeito do crime. Além desse assassinato aqui no Monte das Oliveiras, outras cinco mortes violentas foram registradas em menos de 24 horas aqui na capital. Em um dos casos, o corpo de um homem foi encontrado enrolado em uma rede no ramal do Poraquequara, na zona leste da cidade. A vítima, ainda não identificada, foi torturada e agredida até a morte. Já na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, no Novo Aleixo, zona norte da cidade, Janderson Pereira da Silva morreu com um tiro nas costas na frente desta loja de material de construção. Ele era usuário de drogas e a família acredita que Janderson tenha sido morto por engano. Com certeza eu quero justiça, porque ele usava drogas sim, mas não foi ele que roubou a igreja. Agora quem foi que matou ele, ninguém não sabe. Pois é, uma das seis mortes foi na madrugada de hoje na Compensa, na Zona Oeste. A vítima respondia em liberdade por homicídio. Mais informações com o repórter Fred Rocha. O crime aconteceu durante a madrugada, por volta das três horas da manhã, aqui na Compensa 2. Segundo informações da polícia, Pedro Antônio Nascimento Júnior, de 24 anos, conhecido como Mussu, estava aqui na casa da tia dele. Ainda não se sabe se ele recebeu um telefonema ou se alguém chamou, mas ele desceu. Quando chegou aqui na frente, o suspeito já o aguardava e executou ele aqui, exatamente neste local. Segundo informações, foram quatro tiros, um na nuca e três nas costas. A vítima já respondia por homicídio em liberdade. Segundo informações, há pouco tempo ele estava usando uma tornozeleira eletrônica, mas conseguiu tirar o equipamento. Ainda não sabe onde foi que ele conseguiu colocá-la. Também há informação de que, com ele, a polícia encontrou um revólver calibre .38 com três munições intactas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E pelo menos 60 empresas do ramo madeireiro são investigadas por envolvimento em um esquema de extração ilegal de madeira e começou a ser desarticulado pela Polícia Federal. Foi na Operação Arquimedes. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Marcela, desde quando começou a Operação Arquimedes, em dezembro, 474 contêineres foram vistoriados. Mais de 100 foram apreendidos por irregularidades. Eles não tinham a documentação de origem florestal e as madeiras não estavam devidamente documentadas. Estavam vindo de Roraima, da parte aqui da fronteira de Roraima com a Amazônia, na região de Roraimópolis. Outras vieram de Rondônia e outras são madeiras produzidas aqui mesmo no estado do Amazonas. Ia para a Europa, para os Estados Unidos, ia para o mundo inteiro. A quantidade de madeira apreendida daria para construir 86 casas de madeira no tamanho 15x15. 60 empresas foram autuadas por irregularidades e envolvimento no esquema de extração e exportação de madeira ilegal, de acordo com a Polícia Federal. Essas empresas serão multadas, provavelmente os DOFs dela, o pátio dela deve ser suspenso, é uma consequência do alto de inflação e a madeira vai ser doada para instituições de caridade. Ainda de acordo com o IBAM, as fiscalizações daqui para frente devem ser mais rigorosas. Eu volto com você no estúdio. Em instantes, oito mortes são registradas no trânsito de Manaus durante o Carnaval. E ainda, Seduc anuncia concurso público com mais de 8 mil vagas. O edital deve ser lançado neste primeiro semestre. Daqui a pouquinho. Legenda por Sônia Ruberti